Atendendo solicitação de vários parlamentares, nós vamos suspender as sessões presenciais no mês de julho e continuar as sessões presenciais no mês de agosto. A bem da verdade, alguns parlamentares da Assembleia testaram positivo para o coronavírus, mas muitos deles testaram positivos e a Assembleia nem estava ainda em sessões presenciais. Infelizmente, ninguém nem sabe onde é que o cidadão hoje, o cidadão, pega o coronavírus. E para evitar problemas e procurar harmonia com todos na Assembleia, no mês de julho nós não vamos ter sessão presencial, apenas vamos reiniciar isso no mês de agosto, as sessões presenciais.